Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2010 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão fala assim, se um bloco de massa igual a 2 kg é colocado sobre a superfície de um plano inclinado com uma velocidade inicial não nula, descendo o plano conforme a figura. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,5. As dimensões horizontal, d e vertical, h do plano são 4 e 3 metros, respectivamente. Considere o módulo da aceleração da gravidade como sendo constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Baseado nessas informações, pode-se dizer que o bloco irá descer o plano. Bom, ele quer saber qual é o valor da aceleração que o bloco vai descer o plano. Bom, a gente pode pensar o seguinte. O problema, antes de começar a resolver a questão em si, o problema disse que d vale 4 metros e h vale 3 metros. Então, se aqui vale 4 metros e aqui vale 3 metros, a gente pode pensar o seguinte. Que eu tenho um triângulo retângulo, que esse cateto vale 3, esse vale 4. Como é um triângulo áureo, eu sei que esse aqui vale 5. E bola, não sei fazer isso não. Beleza? Então, a gente, em vez de botar 5 aqui, eu vou botar x. Aí você pega e faz a Pitágoras, né? x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 9 mais 16. x é igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5 metros. Beleza? Bom, aproveitando esse triângulo aí, né? A gente pode daqui tirar duas relações trigonométricas. A primeira relação é que o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 5. E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é 4 sobre 5. Achei o valor do seno e do cosseno. Beleza? Agora, vamos analisar as forças que estão atuando sobre o bloco. Primeira de todas é o nosso peso. O peso é sempre nesse sentido. Como o bloco é inclinado, a normal é nesse sentido. E o problema falou que existe atrito. Se existe atrito, tem uma força que vai impedir esse corpo, ela vai tentar impedir esse corpo anão de seu plano. Porém, vai existir uma força que vai puxar esse bloco plano abaixo. O nome dessa força vai ter que ser nesse sentido. E a gente vai fazer o quê? A projeção do P no nosso eixo XY, certo? Então, eu sei que esse cara aqui é o meu P no eixo Y e esse aqui é o meu P no eixo X, beleza? E aí eu posso escrever o seguinte. Como o X está nesse sentido, no plano inclinado, esse aqui é o eixo do seno e esse ali é o eixo do cosseno. Então, eu sei o seguinte, que PX vai ser o P projetado no seno de teta. Esse aqui é o ângulo teta. E o meu PY vai ser igual a P cosseno de teta. Show? Agora, analise o seguinte. Para o bloco descer com velocidade e ele vai ter uma aceleração, a gente pode dizer que PX vai ser maior que a força de atrito. Então, PX menos fat vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque ele vai descer isso aqui com uma aceleração. PX, a gente sabe que é P seno do ângulo, menos a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual a M vezes A. Porém, a normal, se a gente perceber, a normal é igual ao PY, não é? Então, a normal é igual ao meu PY. Então, a gente pode dizer que, no lugar da normal, eu vou substituir pelo meu PY. E a minha equação vai ficar assim, P seno de teta menos mi vezes P cosseno de teta é igual a MA. Beleza? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar assim, Mg seno de teta menos mi vezes Mg cosseno de teta é igual a MA. Note que todos os termos têm massa, então, eu posso simplificar. E aí, a minha equação vai ficar assim, a aceleração vai ser igual a G seno de teta menos mi vezes G cosseno de teta. Beleza? Aí, agora é só substituir os valores. A aceleração vai ser igual a 10 vezes seno de teta é igual a 3 quintos, menos o mi. O problema falou que o coeficiente de atrito vale 0,5. Então, vai ficar aqui, 0,5 vezes 10 vezes o cosseno. O cosseno é igual a 4 quintos. Bom, vamos lá. A aceleração vai ser 10 vezes 3, 30, divididos por 5, 6. Menos 0,5 vezes 10, 5. 5 divididos por 5, 1. Sobrou 4. Então, eu sei que a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.